E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal RimaSulo HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, então bora lá reagir As melhores batalhas, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho e tudo divertido de novo aqui no canal RimaSulo HD Então bora lá reagir as melhores batalhas, rapaziada, só bora, só bora Você ativa a armadilha, você subiu no palco, acabou contigo agora, você tá fudido Eu me lembro das antigas, lembro desse amigo, é que nesse paracora ele fica puto Já bati criança merecente, vai apanhar até adulto? Olha, tudo pronto, também arruassa, né? Mas 2019 já não tem mais graça Olha como ele volta, é baba ovo, olha como ele volta, patamar que mandiaia de novo Você entende que hoje eu te mato, agora eu mando no crepe Você apoiou quando era moleque, hoje eu voltei E tô aí quebrando o seu menino, e cê no sofá da sua casa me assistindo Cala a boca que eu te mato, mano, você tá fudido 2019, porra, você aprendeu comigo Abra, cala a boca aqui que você tem demência Eu tô te assistindo, eu que sou sua referência Cê não é minha referência, aqui eu sou sensei Cê lembra antigamente que eu te espantei Na edição de crepe, no que você é rei Não aprendi com você, fui eu que te ensinei Bata esse cara agora sem ganância Cala a tua boca, meu mano, você já não tem o hype de criança Agora ele tira a camisa, eu moro na improvisada Tira a camisa que eu tive suas rimas, hoje eu sem falta, sem nada Tá ligado que eu faço freestyle, pois hoje eu te provo, meu mano Agora que esse é o detalhe, tira minhas rimas, não, missão cumprida Pra cê tirar minhas rimas, cê tem que tirar minha vida Mano agora você tá no playground Tira sua vida, isso é o que eu vou fazer nesse round Tira sua vida, mano, agora sabe que é isso Tenta comigo, não treme, cê ficou fudido Olha só, 2019 e cê era forte Hoje veio o put, a banda resposta E mandou dois versos lá de suporte Fiquei sumido uns anos, aqui sou intuitivo Tira minha vida, essa é a conta dos mortos vivos Mano, eu acabo contigo no pex Morto e vivo, cê sabe minha mano, que agora é tipo Michael Jackson É tipo Michael Jackson, eu acabo contigo, olha a rima que eu trouxe Jaya tá indo pra frente, você tá voltando, fazendo mal louco Tá ligado mano, só que agora eu faço no feeling Se você falou que é Michael Jackson, eu sou um zumbi, eu te mato no thriller Tá entendendo, seu moleque, tá ligado Essa é a resposta, pra ganhar de mim faz que nem no aniversário Dança capoeira, tá mortal de costa E eu quero as pazes Eu vi um sortim bonito desse lado Humildade nega, cê é linda Mas cê sabe que cê veio hoje, o solo é sagrado Sua cara, eu vou fazer um tapete de boas-vindas Essa surra é pra você saber que nós te respeitamos A partir de qual potencial aqui é só o lírico na mente Volto pro ser que indiferentemente, sou empírico E acabo com você, instantaneamente Você tá vivendo dentro de uma utopia Na qual você acha que essa cena aqui é uma perfeição Sendo que infelizmente magrão, a deve eu ter ideologia E hoje sua cara ela vai no chão Sendo que essa cena ela é injusta Eu vou te explicar, hoje eu vou me expressar Essa cena aqui é uma grande montanha russa E me desesperam sua queda Para a força, a mão pro ar Eles esperam eu cair pra levantar a mão Vou morrer esperando Vai ser assim, maldade Eu tô vivo e no momento que eu tô vivo Eu rima aí, eu vejo as mãos levantando É diferente, cê sabe como é Eu mostro pra você, não se ilude Pretinha, é de verdade Se eu botar a cara no chão, eu sou b-boy Essa porra vira um pau e eu não falo Quantas vezes tentaram colocar minha cara no chão Quantas vezes eles tentaram até me calar Eles até tentaram tirar até a minha voz Vocês viram que eles tentaram até me cancelar Eles fizeram o título pra eu não chegar aqui e mostrar Que eu também tenho informação Mas independente de tudo, hoje eu tô falando Que a esmora tá unida diante da multidão Diante da multidão E ainda com o apoio do macrão Só que aqui eu vim fazer minha cota, nega Não é da hora ter que bater, mas de ser campeão Então, se eu pegar essa fita, ver se não desacredita Que isso aqui pra mim nunca foi ilusão Eu vivo reto, tá ciente Duas opções, vai matar ou morrer, eu só tenho uma opção Você vim fazer sua cota? Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada Tamo junto, hein? É nóis Aba 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 Eu falei que hoje eu vou ser campeão, porque o hip hop não é disso Ser campeão é muito mais do que ir pro RJ com uma folhinha É provar que eu sou pro estalheiro É olhar pra ter olhando no fundo dos olhos E eu venho passando o sentimento verdadeiro Agora mano a batalha vai ser de nível Mas calma porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Warspa seguir improvisada Cê tem um sabre de luz, mas cê não sabe de nada 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra mar Tá, cê tem que meça, mas tem que se fudeu continuando Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano Acertei do cara, calma que eu já vou rimando Mano, agora aqui minha rara, entendeu? Calma que eu vou te deter, o que não sabe fazer o flow é o que eu aperto Ctrl C Mas quem que confiou, copiou foi você Do puto de Paris quando rimou a imprível Cê quer copiar o flow dos outros, se fudeu Eu trouxe uma Michigan, o resto quem faz sou eu Eu, mas calma, trouxe a Michigan Rau pau pau pau, porque eu trouxe a Minigun Aí Mas você não entendeu Calma aqui, tem mais uma rima Quem mandar que é eu Parabéns pra você, você trouxe a Minigun Eu também trouxe um Mai, você é John Lennon e eu um fã Trouxe meu beat, cê tá certo Trouxe o Tubarão, um beat muito certo Sabadão, voltou pra casa, tranquilão É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão Isso é mentira Eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela falta da ração Você acha que é bom Só porque cê faz o flow Cadê o puto de Paris? Eu trouxe uma goque no show Eles pensam muito sobre o que falar Sobre como puxar o grito Como se porta-ni Nesse momento, mano, como MC Eu não ligo se eles pensam que é esquisito Vários querem se colocar como o defensor Dos frasques oprimidos Tá ligado, mano? É bem mais com trocadilho Falo sobre a vida dos amigos Quantas idas dessa tem perdido Quanto chega aqui dentro da roda Acha que é foda Cita várias letras de outras músicas Eu faço minha rima e ela é na hora Mesmo não sendo a mais da hora A parceira é única Eu penso bem diferente É fora da caixa O beat Batman às vezes não encaixa Mas eu penso que eu quero Nem as frases de um quebrada É as frases de um quebrada Mas esse também é um depoimento Esse gigante igualmente Quebrar meu tabu e argumentos E seus pensamentos Aê Eu me vou fazer assim Daquele jeito Cê tá ligado, meu mano Que você falou que você é único Né, rimar minha literatura Quebrar seu armamento Único O Zed é assim Eu quebro Esse cara de improvisa Ação, só a disceção Alterando o flow Fazendo a equação Eu sou o X da questão E combustão Elevado com meu irmão Tá ligado o que eu vou falar Não adianta me encarar E gritar Tem que ter informação E verbo pra trocar Eu tenho muito verso Muito argumento Muito pensamento Igual que você diz quebrar Meu parceiro Desde que eu nasci Eu tô me reconstruindo Desconstruindo pra me levantar Muita ideia boa Mas tô calma e devagar E aí reizinho Me espera no seu trono Que eu tô vindo com a pele Pra tirar do seu lugar Daquele jeitão Vai querer me matar Mas esse é que é o proceder Aí reizão Quer tomar meu lugar Mas se contenta Ser o próximo Marcado pra morrer É daquele jeitão É o meu trono Na palinha Num improvisado Não tira minha coroa Rimo com as pessoas Eu nasci destinado Cê nasceu destinado Eu nasci predestinado E meu futuro Não tem dono Meu parceiro Quando marcado pra morrer Ele não morre Através do hip hop Toma o trono E essa é frase de outro cara Numa música Que você mesmo curte Só que é diferente Meu parceiro Meu verso Meu argumento Eu trago aqui Na minha atitude Qual o trono? Tá ligado? Rei Parece uma formiga Não Ei Qual é o trono? É o rei Que você carrega na barriga Não É isso aqui meu mano Mas freestyle É compromisso O teu trono É teu vaso sanitário Escrevilha Tá cagando Mas não cague no improviso Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Deixa nos comentários Sugestões de temas Sugestão de batalhas Agradeço você de coração Por sempre estar aqui Todos os dias Assistindo os vídeos Aqui do canal Rimo Sulo HD Rapaziada Importante É nunca desistir Então se inscreva no canal E deixa nos comentários Sugestões de temas Rapaziada E MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Tamo junto É nóis Falou E aí Obrigado.